Música Salve pessoal e amigos do canal, estamos aqui com o doutor Ivan, esse aqui é o melhor que nós temos, dado Zé, segundo dia do Enduro da Independência de 2021, estamos aqui no primeiro ponto, são que horas? São que horas aí, fazendo favor? 6 e 30, e aqui é um subidão bravo, o primeiro piloto que nós estamos filmando. O Alexandre ficou em quinto ontem, fez bonito, falei que o Alexandre ia fazer bonito, em quinto, quinto, Maricá, Rio de Janeiro, representando o Rio de Janeiro, bom, cara bom. Pessoal, uma Honda 250 RX, escape duplo, escape duplo. é'm, não, 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 Sandro Hoffmann É nóis Fala Sandro E aí cara, como é que tá a prova? Quantos minutos, sabe É um pouco a menos Sandro Eu vou falar o que é o Sandro pra mim O Sandro pra mim é um cara diferenciado É um herói, o cara é fera Olha só como é que ele tá navegando Raiz, hein Sandrão Raiz, raiz bem grossa Zoropa, Zoropa, e aí? Bom demais A prova tá boa, Zoropa? Tá boa demais, ontem deu um pequeno vacilozinho Não, eu perdi um PC, mas Perdeu o PC, Zoropa, você é um cara experiente E eu e só o Varane ainda, pra você ter ideia E só o Varane, ele falou aqui É, aí, mas deu pra ficar em sexto Mas vamos brigar aí pra ficar entre os cinco hoje Com certeza, vai brigar, vai brigar Já tá na hora, meu irmão Partiu Leiundo! Quietinho, cara Ele é muito, não vale nada Tá quietinho aqui Olha lá, Leiundo Esse é o famoso Lei O Sol O Sol, nessa hora, é meio ruim Muita poeira São sete horas da manhã E aí, não atrapalha bem Mas daqui a pouco, já tá no jeito Sandro Rocha mandando uma aula aí pra gente O cara é muito fera Muito fera Não dá bem, hein O pessoal da Q4 não é mole não, hein É uma equipe aí Galera de VH Só nego bruto Tem criança na Q4 não Acho que essa categoria aí é dos mais experientes Os veteranos Os veteranos, é Os caras andam muito, filho Aí, esse aí anda, hein Serginho, ó Serginho do Rio Mandou, hein Aí, Serginho, gostei, hein E aí, gente boa Domingo é dia de trilha, né, irmão Tá vendo aí a turma aí, cara? Hein Tá vendo a turma acelerar aí? Tão vendo o pessoal aqui Como é que tá? Tem outro ali, bom demais E aí, o senhor volta MXDF, já foram? Já passaram Ih, mas tem bastante gente ainda aí Da hora, filho Da hora, velho E aí, fala seu nome aí, de onde que você é? Eu tô de Guará De Guará Ah, cês tão com o João Lamin Tão com o Lamim Tão com o Lamim E o Master? E o Master não pode perder, né? Master! Bravo! Como sempre Humilde pra caramba Humilde no último Piloto mais master do Brasil Mais humilde Bom, acorda cinco horas Manda aí, manda aí, vai lá Acorda cinco horas da manhã Tá, tá Pra ver a massa Passar, depois fazer a prova Tá Estragou a mão do João, mano Passou ódio Passou ódio? Ah Pô, estamos embora Acordamos à toa Tô com a sono Vai dormir Vai dormir Vai dormir Vamos aqui agora em Ayuruoca 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 Isso Fala o nome Fala o nome direito Chegamos aqui agora em Ayuruoca Estamos aqui com o Mestre Ivan Com o Mestre Daduzé Frente a uma igreja assim, belíssima Uma praça muito legal Uma cidade muito bem cuidada Essa cidade aqui Era a residência de um grande amigo E cliente O bom Valverde Pai da Is Valverde Ele veio a falecer tem um ano ou dois Cara aí espetacular Tá fazendo muita falta no nosso meio off-road Deixou grandes lembranças e muitos amigos do coração É isso aí Então vamos lá Vida que segue E vamos pra trilha Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.